Música O horizonte do Brasil Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade do Brasil Música Música Brava gente Brasileira Longe lá Temos servir Ou ficar a parte a livre Ou morrete no Brasil Ou ficar a parte a livre Ou morrete no Brasil Música 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 Música